Até o dia 18 de março está aberta a consulta pública para avaliação ambiental da bacia sedimentar terrestre do Rio Solimões, na Amazônia, para a futura exploração de petróleo e gás natural. Podem participar empresas de consultoria, órgãos ambientais, ONGs, instituições de ensino e pesquisa e instituições governamentais, além de possíveis interessados no assunto. Saiba mais em www.mma.gov.br